Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, nosso, Ateliê na TV, sempre, claro, agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência, o Brasil inteiro podendo acompanhar o nosso programa. Aqui pela Rede Brasil de Televisão e no programa de hoje, a Lini Domingues vai trazer para vocês uma carteira maravilhosa, segundo a própria Lini, uma peça fácil para vocês poderem aprender, peça exclusiva, ela chamou de carteira minimalista, olha que chique, está bonita, a carteira trouxe muitas sugestões, costura criativa continua em alta e a Lini vai trazer todos os detalhes dessa carteira e outras sugestões de costura. Do meu lado esquerdo, ela traz peças tão coloridas, tão alegres, eu estou falando da Cíntia, vai trazer para vocês uma regatinha linda, já pensando no verão, né Cíntia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor, obrigada. Então, uma regatinha super fácil de fazer, bem gostosinha, fica pronta rápido e coisa de dois dias, se você for bem tranquila, consegue fazer, bem rapidinho. Rápidas e peças coloridas também que você trouxe aqui, deixando o nosso cenário para lá de colorido, para lá de lindo e que a gente tenha aí uma quarta-feira colorida, uma quarta-feira alegre, uma quarta-feira bastante abençoada. E aí eu te pergunto, hoje a gente vai trabalhar com que fio para essa regatinha? Charme, da Círculo, é um fio que eu gosto muito, tem um bom rendimento e a gente vai trabalhar com a cor mescladinha, né, que é a cor marshmallow, que deixa tudo coloridinho. Com o único novelo, na verdade, ele já vai dando essa mescla de cores, né? Isso, já faz esse joguinho de cor, não precisa ficar cortando o fio, ele já fica bem colorido aqui, ó. Para quem está começando o Cíntia, essa é uma peça legal, fácil de fazer? É fácil, Doutor, é fácil, quem está iniciando, quer fazer sua primeira peça de crochê, pode começar por aqui, que é fácil, não é difícil, é bem prático. E que momento legal que está o crochê, né, que tem gente trabalhando com crochê, criando peças como da moda, né, regatas e tal, mas também cestinha, aí você trouxe aqui muitas ideias, bolsa, acessórios, né? E o bacana é fazer uma peça, você fazer a sua peça para vestir, né, isso que é muito bacana, eu adoro isso, amo demais. E é facinho, então, quem quiser começar a aprender, a fazer a primeira pecinha de roupa, vai aprender comigo aqui. Bora, e ótimo também, bacana, é uma jovem ensinando, né, quebrando mais do que nunca esses preconceitos que já superamos e muito, que é só senhora de idade ou só mulher, homem não pode fazer, jovens não podem fazer, faz crochê quem quer. Exatamente. Pronto. Bom, vamos começar. Bora lá. Aqui a gente vai precisar da agulha 3,5, tá? E o fio, a gente vai precisar do fio Charme, aqui a cor Marshmallow, a gente vai precisar de dois novelos, tá? Dois novelos vai servir até um tamanho G, tá bom? Porque ele rende bem. Como que a gente vai fazer? Aqui para o tamanho P, a gente vai começar com 124 correntinhas. Para outros tamanhos, você pode acrescentar 4, 5, 6 pontos, tá? Mas sempre, é, 4 a 6 pontos, sem preparo. Então, vai ficar uma correntinha assim, compridinha, aqui vai ser só uma amostra, tá? E a gente vai fechar. Então, aqui para o tamanho P, 124 correntinhas, a gente fecha com um ponto baixíssimo, para deixar redondinho, porque a gente vai trabalhar sem costura. Então, ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Aí, vai subir 4 correntinhas, deixa eu só arrumar aqui, 4 correntinhas, então, 2, 3, 4. E aqui, a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Como é que faz? Laça uma vez, laça duas na agulha, entra aqui na correntinha de base, vai puxar, vai ter 1, 2, 3, 4 laçadas, vai puxar duas, depois, mais duas, e as duas últimas. Esse é o ponto alto duplo, ou ponto alto alongado. Então, ele dá duas voltinhas, ele é mais alto. De novo, laça duas vezes, entra aqui, e vai fazer, de novo, ponto alto duplo. E vai seguindo. Sempre laça duas vezes. Olha que imagem bacana também, para quem está começando, o jeito que você pega na agulha, né? Isso. Isso é legal, para não cansar a mão, o próprio braço, na hora de crochetar, né? E sempre bom, Doutor, não apertar muito, não segurar com muita força. Segurar bem suave, bem de leve, soltar o ombro, soltar punho, para poder tecer melhor, com a mão mais leve, não doer, não doer ombro, não doer punho. Olha que legal, já dá para ver a mescla das cores do Charme Marshmallow, né? Isso, olha, ele já vai fazendo todo o joguinho de cor, e facilita na hora, né? Não precisa ficar trocando de cor, nada, que ele mesmo, né? O próprio novelo, ele tem esse joguinho de cor, e vai ficando bem bonito, vai criando um padrão diferente. É legal que cada peça vai sair com um padrão diferente, então vai ficar exclusivo, né? Então é bem legal. Então aqui a gente vai seguindo, por toda a volta, sempre nesse pontinho. Ó, laça duas e duas. Laça, ó, duas laçadinhas na agulha, entra na correntinha de base, puxa duas, puxa duas, puxa duas. E aí, vai seguindo. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, para terminar essa carreira, e a gente ir para a próxima. Ótimo, enquanto ela acelera, vamos colocar o nosso de Instagram. Hoje eu quero ver o pessoal mandando beijo para a Cíntia, contando de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. Se estão assistindo mesmo de São Paulo, de Recife, onde a própria Cíntia esteve lá na Artesanal Nordeste. Pessoal de Minas Gerais, Curitiba, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo também. Quero todo mundo aí participando, né? E se possível, comente o canal da sua cidade. Mas por que você pede para a gente falar o canal, Doutor? Porque como estamos há pouco tempo aqui pela Rede Brasil de 13, muita gente tem dúvida. Ah, qual é o canal aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, exemplo, TV aberta, sem ter nada de assinatura, é canal 12. Já quem tem assinatura pela NET ou pela Claro, aqui em São Paulo, é canal 13. Já quem tem a Sky, é canal 17 no Brasil inteiro. Já quem tem a Viva, é um outro canal. Então é legal que você comenta qual é o canal da sua cidade, da onde estão acompanhando. E quem tiver dúvidas, se quiser mandar beijos para essa jovem Cíntia que está crochetando, ou até mesmo também para a jovem Aline, fique à vontade, mande a sua pergunta, seu beijo. E contem da onde estão assistindo. Amo crochê, estou ensinando a fazer uma blusinha de crochê. Amo essa cor, está linda. Diz a Irene já te mandando beijo. A Rosa, todos os dias acompanhando, mandando beijo também. Adora crochê, ela é de Osasco, assim como a Andressa. Um beijo para a tia Cíntia. A Andressa está mandando um beijo especial para você, aqui do ABC de São Bernardo do Carro. Bom, doutor, retomando aqui, eu segui toda a volta, ó, fazendo os pontos alongados, e vou fechar no topinho aqui da terceira correntinha, da quarta correntinha, num ponto baixíssimo. Então vai ficar assim. Aí a gente vai fazer mais uma carreira nesse mesmo ponto. Então são duas carreiras de ponto alto alongado. E depois dessas duas carreiras, a gente vai subir de novo quatro correntinhas. E agora vai fazer o ponto alto duplo cruzado. Que é uma que a gente faz. Laça duas vezes, do mesmo jeitinho. Vai fazer ponto alto normal. A única coisa é que a gente vai vir aqui, ó, pro ponto ao lado. Vai entrar, puxar o fio, e de novo o mesmo processo. Laça duas, laça duas, laça duas. Esse é o ponto alto cruzado, ou ponto alto em X. De novo, laça duas vezes na agulha, pula um ponto, no próximo ponto alto duplo. Desse jeitinho. E de novo, volta fazendo ponto alto duplo, ó, no ponto que você acabou de pular. Então ele volta aqui, ó. E de novo. Laça dois, laça dois, laça dois. Ó, ele fica X. De novo, laça duas, pula um, entra no próximo, e o mesmo processo. Sempre pulando um ponto, faz o ponto alto duplo, e volta no pontinho que você pulou. Então ele vai ficar desse jeito. E aí a gente vai fazer uma carreira de ponto alto duplo cruzado, e sempre duas carreiras de ponto alto duplo. Eu vou pegar aqui a peça, pra vocês verem o esquema do padrão. Então, ó, como é que vai ficar? Aqui ponto alto, na primeira carreira. Aqui, ó. Primeira carreira ponto alto duplo, segunda carreira ponto alto duplo. Na terceira, o ponto alto cruzado duplo. Tudo ponto duplo, tá? E depois repete, duas carreirinhas de ponto alto duplo, uma carreira de ponto alto cruzado, ponto alto duplo cruzado. Você vai seguir nesse padrão, por aproximadamente 15 carreiras. 15 carreirinhas, tá? Vai seguir dessa forma, e você vai terminar aqui. Aqui vai fazer a última carreira de ponto alto duplo. Uma carreirinha só. E aí a gente vai fazer a separação. Aqui tá o esqueminha. Meio que aqui é um tipo de ponta, aqui já é outro, vai, do meio pra cima, né? Isso. Aqui a gente trabalha até a 15ª carreira em tubo. Igual aqui, ó, que a gente começou. Vai fazer tipo um tubo. Desse jeitinho. Ele vai ficar sem costura essa parte de baixo. Quando chegar na 15ª carreira, a gente faz uma carreirinha de ponto alto duplo. E a próxima, a gente já começa só a tecer de um lado só. E aí a gente começa a separação da frente e das costas. Aí, pro tamanho P, que são 124 pontos, você vai dividir por dois. Então, você vai tecer 62 pontos na frente, 62 pontos pras costas. E a gente começa pela frente. Aqui, no esqueminha, vou mostrar aqui pra vocês, ele vai ficar desse jeitinho. Assim, ó. Desse jeitinho. Então, a gente dividiu 62 pontos pras costas, 62 pontos pra frente. E aí, a gente vai seguir fazendo o mesmo padrão. Duas carreiras de ponto alto duplo e uma carreirinha de ponto alto cruzado, né? Vai seguindo nesse padrão. Só na divisão que a gente vai juntar, né? Pra manter a continuidade do desenho. Termina na 15ª carreira com ponto alto duplo. Aí, já faz a divisão e faz a última, a próxima carreira de ponto alto duplo. E já segue o padrão. Vai seguir por 10 carreiras. Aqui, vai ter diminuição. Pra gente, né? Morrer um pouquinho aqui na cava. Pra ficar mais desenhado aqui. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a parte das costas. Vocês podem ver, ó. Aqui, ele vai bem aos pouquinhos. Deixa eu virar aqui, ó. Bem aos pouquinhos, ele vai morrendo. Porque a gente vai pegando, sempre tirando um pontinho de cada lado. Pra ele ficar esse desenho aqui, ó. Aqui. Desse jeitinho. Então, a cada carreira, a gente vai tirando um ponto. Tanto no início, quanto no fim. Então, aqui, ó. Eu já peguei as costas, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui, eu sigo normal. Na primeira carreira. Na segunda, eu já mudo. Então, eu vou pular um ponto. E vou pro próximo. Aí, eu laço duas vezes. Aqui pode ir direto. Não precisa fazer correntinha. Pulo um ponto. Então, ó. Esse aqui, eu não vou considerar. Eu vou fazer no próximo. E aí, eu vou fazer a carreira de ponto alto duplo. E vou seguindo normal. Ó. Desse jeitinho aqui, vai acabar o fio. Mas aí, eu vou seguindo normal, sem problema nenhum. Quando for o final, ao invés de eu fazer em cima desse ponto aqui da correntinha, eu faço antes, um antes. Porque eu diminuo. Sempre diminuir um ponto no início, um ponto no final. Quando for a carreira de ponto alto cruzado, ponto duplo cruzado, você faz o mesmo processo. Laça duas vezes. Pode dar uma soltadinha aqui na agulha. Laça duas vezes. Desconsidera aquele sempre no início. Pula um próximo, entra no outro, faz o ponto alto e volta pra fazer o ponto alto duplo. Chegou no finalzinho, sempre desconsidera um ponto. E vai seguindo nesse padrão. Duas carreiras de ponto alto duplo. Uma carreira de cruzado. E vai assim, por dez carreiras ou mais, se você quiser ela mais curtinha, mais comprida. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter essa parte da frente e a parte das costas. Igualzinho, o mesmo tamanho. Aqui tá menorzinho, porque é só uma amostra. E aqui, você vai ver que ele vai formar a cava, ó. Aqui tá formando a cava. E atrás também. Vai ficar igual. O mesmo tamanho, tanto pras costas, quanto pra frente. Feito isso, você vai fazer a parte do ombro. Aqui, ó. Que é a alcinha, né? Que é a alcinha. Que é mais pra ela dar um caimento, sabe, Doutor? E aqui, ó. A gente vai separar dez pontinhos de cada lado. Você pode contar dez pontos e pôr um marcador aqui. Se não tiver um marcador, pode usar o fio de outra cor. Vai fazer dez pontinhos altos. E vai fazer duas... Ponto duplo, tá? Sempre ponto duplo. Então, dez pontos duplos aqui. E depois, vira o trabalho e faz mais uma carreira de ponto alto duplo. Então, duas carreirinhas pra esse lado. Duas carreirinhas pra esse lado. Vai juntar, né? Depois, que fizer os dois lados. Aqui, eu vou só puxar um pouco o fio pra vocês verem aqui. Feito todo esse esquema, vai virar do avesso o trabalho. Claro que ela tá simulando, né? Essa menorzinha, pra gente poder visualizar, né? Isso. Aí, a gente vai fazer a costura. E aqui, eu vou só arrumar direitinho pra vocês verem como fica. Você sabe que olhando as duas, a gente vai me lembrar de mamãe e filha, né? É. Você fazer pra mamãe e filha. Dá pra fazer. Ou filha e boneca, né? Que é uma outra legal. A filha leva a boneca com a mesma dozinha, né? Com a mesma, fica bem bonitinha. É muito linda. Aí, aqui, a gente vai fazer a costura. Então, vira do avesso. E é simples. Você vai juntar, né? Vai ficar... Só lembrando que a alcinha vai ficar de um lado só, tá? Que pode ser a frente e as costas. Não tem problema, porque na hora de costurar, não vai aparecer. Então, só de um lado. Nas costas ou na frente, não precisa. Só escolhe um lado. E aí, a gente vai juntar. Olha, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Isso aqui. E aí, você vai costurar. Aqui, só achar a posição. E vai fazer ponto baixíssimo. Aí, você pode ou costurar na agulha direto, que é o que eu prefiro. Eu acho mais prático. Ou usar uma agulha de tapeçaria. Aqui, eu acho melhor, ó. Porque você vai puxando. Ó, entra em cada pontinho. Alinha direitinho. E vai sempre no ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito. E a mestra das cores, né? Com esse fio Charme, vai dando o charme mesmo. Isso. Todo o charme da peça. Exatamente. A peça fica linda, né? Vamos aproveitar e mostrar os novelos que a Círculo traz. Eu vou falar do charme hoje, né? Mas você sabe que a Círculo tem uma grande variedade de cores e modelos de novelos para você trabalhar com crochê, com tricô e artesanato variado. Você, quando for o armarinho perto da sua casa, da sua região, dê sempre preferência aos produtos, né? Aí você tá vendo o Anny, tem Cleia. O charme, né? Só pro pessoal que perguntou. São 61 cores, tá? O charme tem pra vocês 61 cores na cartela pra você poder trabalhar. Teve esse lançamento, esse fio de mara. Tem molê, tem Anny, tem Cleia. Tem muita coisa legal. Amigurumi, campeão de vendas. E no site da Círculo, vocês vão poder conferir muitas novidades, tá? Tem esses kits, né? Que são os kits de cores e tons. Um lançamento aí. São quatro kits que representam aí as palhetas das cores aí. Tem o clássico, o terrosos, o candy color e o color block. São alguns lançamentos aí, ó. Vocês estão vendo aí esses kits, cara, muito bacanas. Desenvolvidos com muito carinho pra que você possa aí criar as suas próprias peças. Quem ama amigurumi sabe como é legal. São seis novelinhas de 50 gramas cada um. E você vai criar peças pra lá de especiais. E aonde que eu encontro os produtos da Círculo? Tá nas lojas de todo o Brasil. A Círculo tem uma preocupação incrível de, além de trazer pra vocês produtos diferentes, produtos pra você poder explorar todo o seu talento, tem uma preocupação de trazer profissionais como a própria Cinti e vários professores que acabam trazendo aprendizado e muito, muita cor, muita alegria. A Cintia veio aqui pra trazer cor pra vocês e trouxe, além dessa blusinha, né, muitas ideias também, né, Cintia? Isso. Porque o crochê tá passando por uma fase incrível, que vai de blusinhas a acessórios como bolsas. Antigamente a gente só vinha tapete. Eu lembro da época da Lurico. Tapete, tapete. Agora é blusinha, tapete, é bolsa. É de tudo, né? Tudo, decoração, os acessórios, bolsinha, coisinha pra cabelo, capa de almofada, manta, aquelas máquinas de manta. E onde vai tanta... Como é que você precisa criar tantas peças, Cintia? Não sei como. Mandala, tem mandala aqui também. Eu vi, eu vi, tô mostrando aí as cores das mandalas. Que lindas que ficam. Lindo, lindo demais. É muito legal a gente poder mostrar o crochê e mostrar uma jovem, né, ensinando o crochê. Isso faz com que muitas jovens também queiram aprender crochê. Vamos colocar o contato da Cintia também, agradecendo demais a Cintia aqui. Então, com dois novembos, eu finalizo a peça. E ainda sobra, Doutor. Aí, só mostrar a finalização rapidinho. Eu costurei aqui, né, a alcinha. Aqui também, costura normal. Aí vai desvirar. E, ó, ele fica prontinho, a manguinha como fica. E aí, é só fazer duas carreirinhas aqui pra cada manga. E aqui, pra gola, né? Só duas carreirinhas de ponto baixo. Arremata, esconde com agulha de tapeçaria. Pode usar um pinguinho de cola no final. Cortou, tá tudo certo, é só usar. Cintia Nicolau Craft. É o de Instagram. Eu queria que todos vocês prestigiassem. Peças coloridas, lindas, fazendo com que a gente fique ainda com mais vontade ainda de trabalhar com crochê, de trabalhar com artesanato, principalmente com os produtos da Circo. Daqui a pouco eu vou ler as inúmeras mensagens e beijos pra Cintia. Mas quem puder, vai lá seguir ela. E eu vou falar da Vitória Quintal. Vou mostrar os produtos da Maluli Armarinhos. E amanhã tem Vitória Quintal Últimas Vagas. Eu já vou mostrar a Vitória Quintal, mas quero lembrar da Maluli, né? Armarinhos aqui em São Paulo, na Rua 25 de Março. Mandar um beijo pra todo mundo lá, acompanhando o nosso programa. E lá vocês encontram produtos variados de artesanato, inclusive produtos da própria Maluli, que é essa linha de produtos chamada Luli. São aí tesouras, tem aí bobinas, tem vários materiais exclusivos. E o interessante é que vocês encontram, tanto na própria loja, pra turma de São Paulo, é só na 25 de Março, número 717, como também pelo site, que é maluliarmarinhos.com.br. Eles entregam pra todo o Brasil. Tem uma grande variedade de novelos, hein? O pessoal que gosta de tricô e crochê sabe do que eu tô falando. E amanhã... teremos ela, Vitória Quintal, últimas vagas. Olha que legal, a Vitória Quintal indo na parte da manhã, com o curso dela, e também na parte da tarde, serão duas turmas de aulas com a Vitória Quintal. E o legal é que é assim, o investimento pra você, pro seu curso com ela, é R$ 20,00. Mas esses R$ 20,00, você gasta na loja. Então, é praticamente gratuitamente. É só você investir os R$ 20,00, mas os mesmos R$ 20,00, você utiliza na loja e já pega o seu novelo. Das R$ 9,30 até meio-dia e na parte da tarde, das R$ 1,30 às R$ 4,30. Inclusive, estarei aí também no dia de amanhã, na parte da tarde. Vamos colocar o The Instagram, porque pra você se inscrever pras últimas vagas do curso amanhã, com a Vitória Quintal, é só você mandar mensagem pra esse número do WhatsApp. Você abrindo a câmera do seu celular, você vai direto falar com o pessoal da Maluli e garanta essa vaga. O legal é que você vai ter uma aula com a Vitória Quintal, vai ter sorteio, vai ser uma manhã ou uma tarde pra lá de especial. Um beijo pra Vitória Quintal e um beijo pra todos vocês aí que puderem participar, porque é o momento de vocês encontrarem esses grandes profissionais, grandes professores, tirar dúvida, criar uma peça com eles e, claro, ter uma manhã ou uma tarde pra lá de agradável. Amanhã, na 25 de março, número 717, tem que se inscrever pelo WhatsApp. Não adianta só chegar lá, tem que fazer a sua inscrição para esse evento que está sendo preparado com muito carinho. Você que gosta de crochê ou tricô e que ele está frente a frente com a Vitória Quintal e eu estarei também aí na parte da tarde participando desse dia de muita alegria. Vamos falar um pouco do nosso evento, Festival de Natal, luz em Gramado. Imagina você indo para Gramado e Canela, já é lindo. A Serra Gaúcha é maravilhosa. Agora, no final do ano, toda ela se transforma de Natal. É ho, ho, ho. Tem vários shows, vários passeios e nós temos uma caravana levando vocês até Gramado e Canela, né? A gente vai até primeiro de São Paulo até Porto Alegre no Rio Grande do Sul, tchê. E de lá sairemos para Gramado e Canela. Serão quatro dias aí, três noites de muita alegria. O evento já está confirmadíssimo e nós temos aí as últimas vagas para você poder estar conosco aí nessa caravana do dia sete até o dia dez de novembro. Alô, todos vocês que estão nos acompanhando. Já tem compromisso para o dia sete até o dia dez de novembro? Quer ir conosco para Gramado e Canela? Pois então, é bom entrar em contato o mais rápido possível. temos aí, se eu não me engano, últimas duas ou três vagas para quem ainda quiser participar dessa caravana. Eu quero repetir que Gramado e Canela são cidades lindas, mas no Natal elas ficam ainda mais lindas porque tem essa magia do Natal, essa magia do Papai Noel e tudo que envolve essa época tão colorida e tão linda. Então, você que quer ir conosco participar dessa caravana é bom entrar em contato e a ótima notícia é que nós temos muitas opções de caravanas. Além de Natal Luz em Gramado que será no final do ano, o ano que vem tem Inhotim Minas Gerais, iremos novamente para Foz do Iguaçu, tem caravana para você que quer ir conosco para Curitiba, nós temos aí várias opções de viagens com cursos de artesanato ou sem cursos só para você poder passear se divertir e como dizia meu pai, colecionar momentos de muita felicidade e sempre que é o mais importante com muita segurança nós fazemos as nossas viagens há mais de 13 anos pelo Brasil e pelo mundo. Quem já viajou com o ateliê sabe da nossa preocupação e do nosso cuidado com todos que sempre estão conosco nas nossas viagens. Vamos lá, Lili, é uma carteira fácil, bom dia! Bom dia, Doutor, bom dia a todos vocês aí de casa, é muito simples de fazer essa peça, bem prático e pouquíssimos materiais, então dá para otimizar bastante aí o tempo e fazer inúmeras peças para vender, para dar de presente, está chegando no final do ano mesmo. Época boa, né? Época excelente aí para qualquer negócio, né? Inclusive para um plano B aí. Eu vou começar aqui com a lista de materiais, são poucos materiais, eu nem estou utilizando manta, na verdade, até bem prático porque as pessoas acham que só a manta que vai dar estrutura para uma peça. Não necessariamente, depende muito da composição, que nem aqui eu estou usando um jeans. Como o jeans ele já tem uma pegada mais grossa, mais encorpada, eu estou usando aqui aquela entretela que é para gola de peças, que é a entretela gramatron 0.40 com cola apenas de um lado, ó. O pessoal usa para bordado, né? E, na verdade, a de bordado, normalmente, ela não tem a cola, é a única diferença. Tá? Essa daqui, ela vai ter a cola que é para ter essa aderência aqui na peça. Já dá, já deixa a peça encorpada. Ou jeans. Isso. A parte de cima também eu estou usando a mesma entretela e tem outras gramaturas de acordo com o material. Se você for utilizar um material mais fino que o tricoline, você pode colocar até duas ou três camadas ou ir proporcionalmente ele aumentando a camada da entretela, tá? Aqui as medidas é de 19 por 26 do jeans. São dois espelhos aqui, um para a parte da frente e outro para a parte de trás da peça. Aqui na aba eu estou usando dois tricolines aqui estampados, a composição que vocês quiserem. É de 11 por 26. A diferença é que a parte da frente eu deixei com entretela. A parte de trás, não, tá? Que é a parte de dentro. Não precisa, porque senão fica muito rígido. E aqui a parte da... que é esse detalhe da peça, da parte de baixo aqui da aba, eu fiz aqui um tric... eu recortei um tricoline aqui nas medidas de 5 por 26. Deixei aqui o distanciamento de 2,5, por isso que eu recortei exatamente a entretela. Vou passar a ferro ficando dessa forma. Envolvendo ela. E vou envolver na parte da aba aqui, ó. Dei um piquezinho para deixar centralizada a peça. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para ter um acabamento perfeito. Vou cortar aqui a pontinha e vou centralizar aqui, ó. Dessa forma, porque depois nós vamos desvirar. Coloco aqui o alfinete. E a mesma coisa aqui, ó. Só que como esse tecido ele tem lado, eu vou... eu vou virar a peça... Tem que tomar cuidado para não ficar de ponta cabeça. Tem sentido, né? Então aqui parece que vai ficar de ponta cabeça, porque está no mesmo sentido. Está no sentido oposto, ó. Mas quando for costurar, vocês verão que não vai ficar, tá? Alinho aqui certinho, ó. Passo um sanduíche com os tecidos. Venho aqui para a máquina com o pezinho de máquina e venho costurando, ó. Posso dar retrocesso no começo. E venho alinhando aqui os tecidos e venho costurando. Essa máquina... A Lili já chegou com uma fafe hoje aqui. Ela falou, hoje eu quero mostrar que não é brincadeira não, hein, Doutor? Ó, aqui a máquina também tem alguns recursos para facilitar, né? Que é a parada de agulha dentro do tecido. Isso faz toda a diferença também na peça. Ó, o ponto fica certinho. E agora eu vou fechar aqui em formato de U, né? Agora eu fecho as duas laterais de cima para baixo, tá? Ó, venho aqui e costuro. Está mostrando bem, né? Esse sistema IDT que é esse ganchinho preto que ele acaba meio que puxando o tecido, né? Que é essa parte aqui, ó. Transporte duplo integrado à máquina. Ele auxilia na hora de costurar tecidos de várias espessuras. Seja tecidos mais finos, tecidos listrados, tecidos mais empobrados. Essa imagem, mostralina, parece que ele está empurrando, né, o tecido, né? Ele vai empurrando, ó. E aí fica com acabamento mais perfeito ali, né? Ele repuxa uniformemente o tecido de cima e de baixo. Essa que é a diferença, tá? Aqui eu tenho, ó, já costurado. Já cortei aqui as duas pontinhas, dei um piquezinho e desviro essa parte. Outro acessório fundamental é o ferro, gente, tá? Para poder passar a ferro. O ferro ajuda a dar uma assentada, né? Assenta, fica perfeitinho a costura. Mas aqui a gente vai no improviso mesmo, ó. Só para vocês terem uma ideia. Olha como fica certinha essa parte aqui, ó. Aqui já fez uma parte da peça. Vou reservar essa parte aqui. E aí eu venho para o corpo que é os dois espelhos aqui, ó. Em formato de U coloco direito com direito. Vou colocar um alfinete só aqui no centro. Se vocês quiserem alfinetar em toda a volta também pode. E vem costurando em toda a volta em formato de U, tá? Enquanto isso, vamos colocar o nosso deícega. Eu não vi a Cláudia XP aqui te mandando beijo. Ela tá assistindo? Deixa eu ver. Cadê você, Cláudia? A Tânia falou que lindo esse biquíni de crochê. Não vi que tem biquíni aí, não vi, não. Ou ela falou que biquíni que é lindo. A Tânia mandando beijo. A Suzy Cleide também. A Antônia de Itaquera. É, lugar bonito esse Itaquera do meu Corinthians, hein? A Andressa, como sempre, tá aqui mandando beijo. A Lene tá acompanhando em Goiânia. Canal 40 tá mandando beijo. Ipanema, Minas Gerais também. A Conceição acompanhando de Salvador. Falou que voltei a fazer crochê agora que me aposentei. Eu quero fazer bolsa, vestido de bebê. muito legal. Aí a Irene também mandando beijos. Deixa eu ver aqui mais. A Dolores, a Estela. A Dolores falou que São Paulo é canal 17. Geisa também mandando beijos. Não esqueça de falar o canal, tá, gente? Qual é o canal da cidade de vocês? Então, eu falei de Goiânia, eu falei do Rio de Janeiro, falamos de São Paulo, falamos também de Minas Gerais. Me conte aí a cidade que vocês estão acompanhando o nosso programa, né? Qual é o lugar do nosso Brasil? Falamos de Minas Gerais também mandando beijos. beijos e a Marina me manda um beijo agora de Brasília. Marina Schur sempre acompanhando o nosso programa mandando beijos de Brasília e a Marina de Campinas com certeza tá acompanhando. Beijo, Marina! Saudade de vocês. A Cláudia tá aqui. Bom dia, sempre bom te ver, Aline, minha amiga. Tá aí. Um super beijo pra Cláudia e pra todos os demais aí que mandaram beijos também. Um super beijo pra vocês. Aqui, Doutão, ó, eu já fiz o corpo da peça, é muito rápido, ó. O ideal é passar ferro também. Aqui eu tenho o espelho que é a parte da aba da peça e mais o corpo. Aqui eu tenho passado a ferro. Olha que diferença que faz um ferro de passar, né? Já sentou tudo, né? Já sentou bem, né? Tá passada a ferro essa parte. A única coisa que eu fiz aqui é marcar o centro. Você escolhe o lado porque fica bem parecido os lados aqui e deixa centralizado com o fenete. reservo aqui e vamos para o forro da peça que é muito simples também. As mesmas medidas o forro? Ah, do corpo da peça sim que é 19 por 26 mas aí eu fiz uns bolsinhos na parte de dentro, né? A parte da estrutura que é pro forro vai ser o mesmo tamanho do corpo aqui da minha peça. E aí, esse detalhe do bolso as medidas é de 14 por 26, tá? Eu passei e dobrei a ferro aqui, ó. Uma abinha. Se quiser usar um outro tecido como fica muito embutido nem há necessidade de fazer duas composições de tecido aqui, tá? Senão fica bem grosseira a peça. E aí faz a divisão dos bolsinhos também. Vou passar uma costura ali na máquina. Eu já tenho essa parte adiantada porque eu quero mostrar as outras etapas pra vocês. Ó, aqui o que que eu fiz, ó. Já uni aqui fiz a costura aqui da barrinha. Aqui eu já uni direto no tecido. Ó. E aqui eu já fiz a divisão dos bolsos, ó. Nessa parte. Aí o que que eu vou fazer? Colocar direito com direito. E esse dá tempo de costurar aqui, ó. Venho aqui e vou costurar em formato de U também. É bem rápido. Vou deixar só uma abertura na parte de baixo, gente, pra eu desvirar a peça. Aqui nessas peças básicas o acabamento ele é primordial, né? Você olha cada detalhezinho ali é o que vai valorizar mais a peça a parte de acabamento. Ó, repare que a line sempre começa no retrocesso, né? Sim, porque o tricoline ele é um material ele é bem fino porém ele desfia bastante. E como aqui eu não estou usando uma máquina de overlock pra fazer aquele acabamento, né? Nas bordas. Aí você pode sempre iniciar e finalizar com retrocesso. Aproveita aí que você está costurando nessa máquina e me conta um pouco dessa máquina que é a Faf Passport ou Passport 3.0 Aqui estão me dizendo que ela tem olha que legal 70 pontos e até 4 casas de botão controle manual de velocidade tem posição de parada na agulha tem tecla de arremate 29 posições da agulha levantador de sapatilha extra alto 800 pontos por minuto ela tem esse braço livre também eu quando viajo pelas feiras no mundo inteiro, né? Houston nos Estados Unidos conferindo uma das maiores feiras de patchwork e cute do mundo já fui pra Paduca já fui até pro Japão pra Alemanha pra França diversas feiras de costura no mundo inteiro a Faf já é sucesso lá na Europa e nesses outros países e a Faf agora sendo distribuída pela Cinge no nosso Brasil o que dá segurança porque tá a garantia assistência técnica então você que queira conhecer essa máquina eu convido vocês pra ir pro site faf.com.br lá você coloca o cupom e aí eu queria que você como artesã como professora comentasse o que você acha dos diferenciais dessa máquina e das máquinas da Faf Aline? Olha, doutor um dos grandes diferenciais da marca é justamente pela qualidade e precisão dos pontos e a parte tecnológica que é uma marca bem voltada pra tecnologia já que quando a gente se fala de máquinas de costura você lembra daquelas maquininhas antigas de senhorinhas como você mencionou anteriormente então assim as máquinas também tá numa pegada mais moderna e mais assim tecnológica em todos os sentidos inclusive até pra criança que é bem tecnológico tem máquina com conexão com Wi-Fi que você consegue vários recursos pontos personalizados que você consegue tudo então assim é uma infinidade de possibilidades aí e outro diferencial também da Faf é justamente o transporte duplo integrado que é o IDT que ele faz toda a diferença normalmente é uma máquina industrial ou nas máquinas domésticas tem um acessório que não é tão preciso quanto o IDT da máquina ele ajuda muito ajuda muito o IDT é aquele pretinho que ele vai costurando junto muito legal o site tá aí faf.com.br visite o site pra conhecer um pouco mais das máquinas e dos produtos da Faf distribuídos repito pela Cígera aqui no nosso Brasil e aqui voltando pra nossa peça eu só esqueci do detalhezinho que eu me empolguei ele costurando porque é tão bom costurar nessa máquina de deixar aqui a abertura na parte de baixo mas aí se você esquecer no caso pode desmanchar essa partezinha o que eu vou fazer vou vestir aqui essa parte dos bolsos eu quero que fique pra parte aqui da minha aba aqui nessa parte então eu olho bem aqui e faço isso daqui vou vestir aqui essa parte vou alinhar toda a costura toda a parte de detalhes da costura vou alfinetar aqui toda a lateral dessa forma lembrando que tá aqui o detalhe da minha aba da peça vou alfinetar e costurar em toda a volta depois vou passar a ferro e eu quero que vocês vejam exatamente como fica perfeito eu deixei a abertura aqui na parte de baixo só desvirei e olha a parte como fica a costura certinha aí eu só faço acabamento de fechamento aqui na máquina e vou embutir aqui pra parte de dentro e aí eu usei também alguns detalhes de acessórios que você pode incorporar eu usei botão Ritas mas nada impede que você use outro tipo de material aqui tem que passar ferro bem na junção de costura pra dar uma sentada pra dar uma sentada perfeito e aqui eu vou marcar pra eu marcar com precisão aqui o botão Ritas que eu coloquei eu faço uma dobra centralizo fica até uma dica vejo bem o posicionamento pego aqui meu furador marco aleatoriamente onde eu quero aqui o botão e furo com muito cuidado pra não repuxar porque o tricoline as vezes ele puxa um fio só e fica com uma marcação pronto aqui eu tenho o furo dos dois lados certinho pra eu colocar aqui meu botão Ritas na cor que você quiser valoriza isso e pro detalhe ali como apoio de mão pra você pendurar eu coloquei aqui fiz uma faixinha que é bem rápido pra passar as medidas pra vocês de 5 por 43 na mesma estampa dobrei fiz como se fosse um viés e costurei coloquei aqui o mosquetão nessa parte e costurei coloquei uma meia argola com detalhe em couro aqui ó aqui já tá com o botão vou abrir pra vocês visualizarem olha como valoriza aqui eu pus por fora tá mesmo o acabamento e aqui com o mosquetão costurado meia argola aí você vai incrementando da maneira que vocês quiserem fica bem charmosa a peça e aqui os detalhes de visão de bolsinhos e pronto pra vender pra dar de presente da maneira que você quiser ou explorar bastante organizar bem na parte de viagem também dá pra fazer umas maiores fica bem legal que peça bacana e a Aline teve o cuidado também de trazer outras sugestões vocês estão vendo o site da FAF pra vocês poderem conhecer um pouco mais das máquinas a Aline fez questão de trazer diversas peças aí mostrando como costura criativa está em alta eu vou rapidamente mostrar os produtos da Eva e Eva e depois eu vou mostrar mais as peças da Aline a Eva e Eva você já sabe você que gosta de um tecidinho preço de mega artesanal aonde? tá no site evaeeva.com.br o bacana é que eles entregam pra todo o Brasil você tá acompanhando o programa agora em São Paulo o pessoal que tá no próprio Rio de Janeiro em Niterói onde é a fábrica da Eva e Eva ou você que está aí assistindo até no Nordeste a ótima notícia é que a Eva e Eva entrega em todo o Brasil você que gosta de um tecidinho sabe como é legal ter a Eva e Eva conosco trazendo pra vocês essa grande variedade de tecidos né tem tecido de Natal tem barrados tem cozinha infantil floral com preço que você não acredita é preço de mega artesanal quem quiser pedir pelo WhatsApp tá aí o telefone do WhatsApp pode pedir pelo WhatsApp também mas o que eu indico né o pessoal visitar o site pra conhecer um pouco mais dos tecidos pra conhecer as promoções pode ter frete grátis você que tá assistindo o programa quer procurar pelos seus tecidos vá lá no site agora mesmo evaeeva.com.br e confira todas as novidades são inúmeros os tecidos que você vai poder ter na sua casa com preço pra lá de especial como é bom ter aí tecidinho quem gosta de tecidinho sabe do que estamos falando né o que não falta são opções de cores e estampas pra você explorar todo o seu talento falando em talento o que tem de beijo pra essas duas meninas lá no nosso The Instagram da Ateliê na TV o que eu gostei é que tem gente acompanhando em Palhoça minha manazinha do coração tá mandando beijo pra você saudade Aldenira tá mandando beijo pra você de Palhoça lá em Santa Catarina Conceição acompanhando na Bahia a Vitória acompanhando também em Minas Gerais obrigado então Minas Gerais é Bahia é São Paulo eu vi o pessoal de Goiânia vimos também de Brasília olha que legal São Paulo o ABC também acompanhando você que tá assistindo Ateliê não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando e quem puder deixa seu beijo tanto pra Aline como também pra professora Cíntia que sempre traz peças bem coloridas bem alegres vamos colocar o The Instagram da Aline que trouxe uma bolsa também bem bacana Aline você tá trazendo live sempre lá no seu The Instagram isso várias lives vários conteúdos tem bastante conteúdo de YouTube também conteúdo gravado programado que daí são aulas com maior detalhe ali que a gente consegue dar mais atenção ali nos mínimos detalhes até pra tirar dúvidas de vocês e eu percebo que as pessoas tem gostado bastante também dessa parte É legal né o pessoal sempre pede pra Aline trazer sugestões diferentes lá no The Instagram é Aline Domingues Underline número 1 muita gente aqui chegando e eu queria colocar imagens de Água Gerindoia porque a gente tem falado quase que todos os dias sempre tem gente nova assistindo o nosso programa nós temos o maior evento do ano que acontece no mês de novembro lá na cidade de Água Gerindoia nós sairemos de São Paulo iremos pra esse festival iremos se hospedar no Hotel Majestic e serão cinco dias de muita festa de muita alegria e principalmente de muito artesanato serão 22 cursos acontecendo ao mesmo tempo no Hotel Majestic e você irá escolher quais serão os oito cursos que vocês sim farão lá no próprio Hotel Majestic a ótima notícia que sai ônibus de São Paulo sai ônibus também da rodoviária do Tietê dos aeroportos levando vocês pra passarem cinco dias de muita mas muita alegria então eu quero convidar sim vocês que estão acompanhando o nosso programa pra entrarem em contato hoje nesta quarta-feira com a nossa equipe e perguntar sobre as nossas opções de viagens ah, doutor, eu quero uma viagem sem curso você tem? temos pra vários lugares do nosso país doutor, eu gosto de bonecas tem festival só de bonecas? temos festivais só de bonecas ah, doutor, eu gosto de linhas eu sou da turma da Cintia tem festival só de linhas também então nós temos uma viagem ideal pra você fazer aquilo que você mais gosta que é o seu artesanato então tá aparecendo o número do WhatsApp e hoje tem plantão pra você, quem sabe garantir a viagem da sua vida venha ser feliz junto com a nossa família que é a família Ateliê na TV queria agradecer demais aqui a Cintia agradecer a Aline principalmente você pelo carinho pela enorme audiência avise as amigas que nós estamos aqui pela Rede Brasil de televisão de segunda a sexta a partir das 9h15 da manhã e você já sabe, né o dia só começa depois do ateliê então que vocês tenham aí uma quarta-feira linda, colorida quarta-feira abençoada e a gente volta amanhã às 9h15 aqui pela Rede Brasil manda beijo Aline manda beijo Cintia tchau pessoal obrigado e até amanhã e aí e aí O que é isso?